Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O Mega Sceptile é tipo o dragão agora, o dragão implanta Enfim, mas esse Taloflame é diferente também Ele é o mestre comum aí na ladder de horas Ele é um Taloflame voltado aí pra especial defesa É um Taloflame que serve pra anular outras barreiras, enfim Eu não sabia, pensei que era um Taloflame ofensivo Coloquei os hábitos, ele me revelou que era um Taloflame defensivo Quando usou esse Willow Wisp Revelando pra mim que era um set mais especial defensivo Willow Wisp pra cobrir o lado físico E infelizmente isso ia ser um problema Já que ele sendo um Pokémon Stallbreaker Ele ia acabar me atrapalhando muito Porque com certeza esse bicho aí ia ficar repelando HP com Rushi Bom, eu tentei dar um Defog pra tirar as Steel Fox Que o Garchomp jogou no primeiro turno Mas infelizmente ele me usou um Taunt Cara, que porcaria Taloflame chato, velho Enfim, ele me usou um Taunt Eu ia ter que apelar agora pra Thunderbolt Ou qualquer outro golpe Mas como eu sabia que ele tinha um Garchomp no time Eu fiquei meio receoso Entre Thunderbolt e Raiden Power Ice Porque eu tenho Raiden Power Ice no time No time No Nos hábitos Então eu ia poder Estalhar aí, né Tentar matar o Garchomp na troca Então eu usei o Raiden Power Ice Que tem essa animação muito bacana Por sinal É muito legal essa animação aí do Raiden Power Nova Infelizmente ele manteve aí Usou um Rushi e recuperou o HP dele Bom, eu tentei aí Bater logo de ofense com o Thunderbolt Mesmo tomando dano do Burn Eu tentei dar um Thunderbolt Ele praticou o Switch Então usou o Willow Wisp Como ele não acertou no Switch Ele acabou levando esse Thunderbolt aí Que tirou muito Os meus hábitos não tem investimentos No especial ataque Por isso que eu não levei esse Taunt Ao Flame Eu vou até, inclusive depois dessa batalha Eu já vou dar uma editada nesses hábitos aí Vou ver se eu refaço os efforts dele Pra colocar um pouquinho mais De especial ataque nele Pra que eu possa levar esses Taunt Frames num hit só Bom O Taunt acabou Ele usou um Rushi Eu imaginava mesmo que ele não fosse querer Recuperar Ele não fosse querer usar um Taunt de novo Então eu parti logo pra ofense de Thunderbolt E pra tirar mais HP E também pra forçar ele a trocar Pra que no turno que ele fosse trocar Eu pudesse usar um Defog E tirar essas pedras Já que o meu time Toma um dano aí Pra Defog E não ia ser legal Ficar tranto da hora Tomar dano pra Defog Pra Defog Puta Pra Stealth Rock Gente Não ia ser muito legal Ficar tomando dano pra Stealth Rock Tá Vocês vão me desculpar Eu tá Gaguejando Tá falhando um pouco na narração É porque na hora que eu narro Fica gravando Fica travando o vídeo Então isso atrapalha um pouquinho Bom Eu usei um Rushi Ele trocou pro Garchomp Eu acho que predicou um Thunderbolt Mais óbvio também Porque Eu tava com pouco HP Então seria mais óbvio Que eu recuperasse meu HP com o Rushi E como ele colocou o Garchomp Eu poderia vir a me ferrar Eu pensei que esse Garchomp Tivesse pro Tetch E fosse me estalhar com o Bird Então ia me atrapalhar um pouco Mas infelizmente Ele só trocou aí Só mesmo colocou o Garchomp Praticando alguma coisa E falhou E como ele falhou Ele trocou de novo Pro Tundurus Bom Ele trocou pro Tandurus Eu usei um Defog Mais uma vez ele trocou Mais uma vez Praticando esse Defog Ele colocou o Tandurus dele Que é Defiante Defiante aí Aumenta o ataque Em dois níveis Se ele tomar drop Em alguma coisa Então ele é ótimo Pra entrar em Defog Bom Eu sabia que ele não ia querer Tomar um Kino Koff Na cara E eu sabia também Que ele não ia querer Usar um golpe elétrico Então Eu coloquei a Clefable Porque era o único Pokémon Que eu tinha mais resistente Pra Kino Koff Eu fiquei com um pouco de receio E também prediquei Que ele fosse ter Raiden Power Ice Porque ele sabia que eu tinha O Sceptile no time Então Raiden Power Ice Pra ele seria muito arriscado Jogar na frente De Tandurus Porque geralmente Tandurus tem Raiden Power de gelo Bom Ele usou um Thunderbolt Que pegou crítico Me deixou com 3 de vida O que Cara Isso me deixou Numa range muito terrível Ainda bem que me deixou Com 3 de vida Bom Eu Simplesmente pra ver Se era um Sceptic físico Ou especial Usando Soft Boiled Ele viu que eu ia ficar Usando Soft Boiled Então ele colocou o Tala Flame De novo Lembrando que Soft Boiled Em Clefable É um golpe que aprende Apenas na terceira geração Não em Omega Ruby Mas sim Em Ruby e Safira Originais Tá Então É o único jeito da Clefable Ter Soft Boiled É Vindo de lá Bom Ele usou Taunt Eu tentei usar o Steve Rock Eu fui inocente Nessa parte Admito Porque eu sabia Que ele já tinha Taunt Então seria mais óbvio Ter trocado Eu fui inocente Infelizmente Ele usou um Taunt Eu troquei minha Clefable Não mantive ela aí na arena Porque eu não ia querer Tomar Brave Bird Coloquei os ápidos Porque mesmo que ele viesse A usar o Willow Wisp Eu tava queimado já Não ia ter tanta Não ia ter Tanta diferença E outra Ele já não tinha mais Steve Rock na minha arena Então eu ia poder Ficar sossegado Em relação a dano De Steve Rock Bom Ele usou um Rust O que aumentou muito A durabilidade do Tala Flame E o Tala Flame Deu um trabalhinho Admito Deu um trabalhinho Meu chato Pra matar Vocês vão ver aí Bom Eu tava com o Burn Eu sabia que ele ia Começar tudo De novo Ele usou um Taunt Dessa vez eu parti logo Pra Ofense Usei logo um Thunderbolt E essa coisa Até porque Eu não tinha Não era necessário Usar de Fog No momento O Thunderbolt Deixou ele no vermelho De novo Então você vê que Ele ia ficar querendo Usar Rust Outra vez Isso ia ser um problema E mesmo que ele trocasse Pro Gachamp Depois eu podia Simplesmente usar Hidden Power Ice Porque ele ia gastar Um turno aí Pra jogar Steve Rock Então era o turno Que eu poderia usar O Hidden Power de gelo E tirar bastante HP Bom Ele trocou o Talon Flaming Colocou de fato O Gachamp Que eu falei Que Que o Sinal era Shine Também Eu usei o Thunderbolt Aí seco Lógico que não ia pegar Porque o Gachamp É um tipo Ground Então lógico que não ia pegar E eu mantive os hábitos Aí porque Mesmo que ele viesse A bater de Outraise Meus hábitos É físico Defensivo É defensivo Pelo lado físico Então ele ia aguentar Bastante Eu ia conseguir Usar o Hidden Power De gelo Tranquilo Que Cara O Hidden Power Tem uma animação Muito legal Eu gostei muito Da animação nova Do Hidden Power Eu usei o Hidden Power De gelo Mais uma vez Senti falta Dos investimentos Especial ataque Nos ápidos Vocês viram Que as duas vezes Eu não matei Por pouco Então vou colocar Um pouquinho Especial ataque Nos ápidos Pra que eu possa Matar esses bichos Já não irriti que eu Bom Eu jogou Steve Rock Eu usei um Rust Practicando um Protect Na verdade Não foi nem esse Dragon Claw E também Caso ele viesse usar Outrage Eu ia ficar usando o Rust Até que ele ficasse Confuso Pra usar o Defog Mas como ele tinha Dragon Claw Então era meio arriscado Bom Eu usei um Rust Ele Usou um Sword Dance Aí eu ia ser um problema Eu ia ter que perder Alguém nessa parte Porque como eu chamei Esse Sword Dance Já que eu usei o Rust Eu usei um Defog Também E isso ia ser um problema Terrível Agora sem dúvida Eu ia perder alguém Porque eu achei Que o Garxão Dele ia estourar Os meus ápidos Com um Dragon Claw Só Né Então Não ia ter como Então ficou meio Aqui na Ele deve ter ficado Meio aqui na dúvida Dragon Claw Ou Steel F-Rock Bom Pra ele era mais importante O Steel F-Rock Então ele sacou Ele jogou Steel F-Rock Ele sacou o Garxão Dele Eu simplesmente usei O Raiden Power Jazz Pra finalizar E Tchau Garxão Bom De certo ponto Ele fez certo Eu no lugar dele Eu também faria isso Também jogaria Steel F-Rock Pra garantir aí Que quem entrasse no meu time Tomasse um dano Né Agora era mais fácil Só ele colocar alguém aí Pra Me Recuar Pra fazer com que eu Trocasse meus ápidos Ou Viesse a Sacrificar E Era isso Bom Ele colocou o Landros O Landros dele era Choice Scarf Óbvio que o Landros dele ia me matar No hit só Porque pra colocar na frente dos ápidos Tem que ser Scarf Bom Ele usou A Stone Edge E finalizou os ápidos Eu deixei mesmo Porque não ia ter necessidade De Manter os ápidos vivos Mesmo sabendo que ele poderia Me dar Eu poderia ter Defog lá na frente Pelo menos ele ia ficar preso na Choice E eu ia conseguir usar Um Ice Punch Com o Giraffe Vendo que a maioria dos pokémons dele Eram Eram fracos a gelo Então eu ia Conseguir usar aí Um Ice Punch E tirar um dano considerável Ele colocou O Zeus Que tomou o Frozen Nesse Ice Punch Graças a habilidade dos girassos Shen and Grace E é lógico Primeiro vídeo de horas Eu queria usar aí O meu pokémon favorito Com certeza E o mascote do meu canal Também que é esse girassi Consegui um Frozen E finalizei Esse Turn Duros Que ele percebeu Que era Scarf Já que eu comecei No segundo turno Com Ice Punch E finalizei Bom Ele colocou a Starm Então por causa disso Eu tinha que trocar Com medo de tomar um Scald E também ficar Burning É só que ele usou um Ice Beam Praticando o Sceptile Sceptile pra ele Sem dúvida Era uma ameaça grande Então ele tava praticando Bastante o Sceptile Usando esses Ice Beans Esses golpes de gelo Pra que eu trocasse Pro Sceptile Mas como eu sabia Que o Sceptile Ia ser meio arriscado Jogar ele na arena Então eu mantive ele A maioria da luta Da parte Bom Ele trocou pra Beedrill Que é Mega Eu joguei Stealth Rock Com a minha Clefable E em seguida Eu ia trocar Óbvio que eu troquei Pro meu Landros Pra baixar o ataque Dessa Beedrill Porque eu sabia Que a Beedrill Era um Pokémon Com um turno muito rápido O Beedrill é muito forte Gente Ofensivamente Ela é muito forte Ele Mega Viu o meu Brilho Que é a primeira vez Que tá aparecendo aqui No meu canal Mega Beedrill Muito linda Shiny Enfim Bom Usou aí um turn E vocês vão ver O tanto de HP Que tirou mesmo Sendo Not Detalhe que foi crítico Tudo bem Mas cara Tirou muito Tirou muito Me deixou com 10 de vida Cara Impressionante Essa Beedrill é muito ofensiva Pena que ela é um papel Bom Ele usou o turno Colocou o Landros De Scarf Provavelmente agora Seria uma Speed Tie Eu não ia trocar Porque eu tava com o Steel Rock Na Arena Então eu ia acabar perdendo O meu Landros De qualquer jeito Então eu simplesmente Deixei pra sacrificar Só que o dele ganhou do meu Na Speed Tie E acabou finalizando O meu Landros Com o Turn Infelizmente Eu não tenho sorte Com o Speed Tie Uma bosta Mas ok Bom Usou o turno Trocou Colocou o Raul Uma jogada Super inteligente Do meu No meu oponente Nessa parte Que ele sacrificou O Taloflame E acabei perdendo Ele Como eu vi Que ele tava preso No Earthquake Coloquei o meu Sceptile Óbvio que tava preso No Earthquake E eu sabia Que ele não ia querer Trocar Ele ia querer manter O Landros Porque Ele não ia ter Ninguém pra segurar Dois Dragon Pilses E é óbvio que eu não ia usar Gigadrim Porque eu sabia Que ele tinha O Beedrill no time Então era óbvio Que eu não ia usar Bom Usei aí um Um Dragon Pilsen Infelizmente não finalizou O Landros Ele finalizou O meu Mega Sceptile Com dois Earthquakes Infelizmente O Mega Sceptile É um Pokémon Muito fraco Pelas defesas Então acabei me ferrando Em seguida Coloquei o Suicune Um dos melhores Pokémons Do meu time E barreira completamente Física do meu time Ele é a minha Barreira física Que faz aí Uma sinergia Com os Apidus Me ajuda bastante E Ele sabendo Que eu ia conseguir Segurar tranquilo O Earthquake dele Trocou aí Para a Starm Eu ia conseguir Usar a Calmide Meu medo Seria que essa Starm Dele usasse Thunderbolt Porque como ele colocou A Starm E Starm São comuns Com Thunderbolt Comuns não Na verdade São incomuns Com Thunderbolt Poderia ser que Essa poderia ter Até porque Ele estava com Life Orb Então poderia ser Que ela tivesse aí Com Thunderbolt Bom Ele usou um Rapid Spin Para tirar as Hazards Do campo Já que ele tinha A Beedrill no time Então ele precisaria Que o campo dele Tivesse limpo Para a Beedrill Não tomar um dano E tentar congelar Mas feio Bom Usou Ice Beam Eu consegui usar Um Scalge Crítico Que me ajudou muito Já que Eu ia conseguir resistir Com dois golpes Eu consegui usar o Hydro Pump Que também tem Essa animação nova Agora ficou mais Mais direto Não ficou mais Aquele dano de água Eu gostei Também ficou bem legal Ficou mesmo parecendo Uma Hidro Bomba Ficou realmente Parecendo uma Hidro Bomba E acabou se matando Para a Life Orb Depois de ter Usado o Hydro Pump No meu Suicune Que infelizmente Segurou tranquilo Bom Agora era dois contra um Era óbvio que Ele ia colocar o Landros Primeiro Para tentar bater Com o Earthquake E em seguida Ele ia colocar a Beedrill Para tentar Finalizar E já que a Beedrill Tem a Adaptalith E ia acabar segurando Ele usou o Earthquake Não tirou muito Já que o meu Suicune É bold Max defesa Então com certeza Eu ia segurar Suave Suave mesmo Tranquilo Eu ia conseguir segurar O Earthquake E eu acabei finalizando Ele com o Scald E o último dele Era Beedrill Agora eu estava com medo Porque Adaptalith Mega Beedrill É muito forte Ia tirar muito Vocês viram Que o Turn Tirou demais E eu sabia Que ele usava Põe de um Jab Então era tudo ou nada Ele usava Põe de um Jab Tirou muito Mas felizmente Não matou E eu finalizei Ela com o Scald Que pegou o crítico E me garantiu A minha primeira vitória A Wi-Fi Em horas E esse foi O Gaming Good Gaming Digitrain Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo De horas Deem o seu like Deem o seu feedback Sobre o time Desculpe aí a narração Que ainda estou Me adaptando a horas E vamos que vamos Em breve Postando mais vídeos Para vocês E é isso então galera Para quem quiser ouvir Essa música Para saber Que número é Essa música Da Zina Que está tocando Da Zinia Que está trocando ainda Que tocou Durante a batalha Ela é a número 21 Beleza? Então é isso Um abraço a todos Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau